Essa daqui era um sonho. A marcha na braba. Salve, salve, rapaziada. Tá vários 160 na área. Começando mais um videozão. Mano, tô andando igual o tonto assim porque eu tô... Pra aquecer o pneu da moto. Certo? Então é o seguinte, mano. Você que quer ter uma Tiger 800, beleza? Eu vou mostrar hoje pra vocês. Vou falar, mano, toda a realidade de quem quer ter uma Tiger 800. Mano, comprar uma Tiger 800 vai ser como? Mano, já vou mandar logo o papo reto aqui pra vocês, certo? Também serve pra outras motas aí. Alta cilindrada, big trail, certo? Porque é a mesma linha de raciocínio. Mas eu vou contar a minha experiência aqui com a Tiger 800. Já deixa aquele likezão. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Me siga no meu Instagram, arroba atavari 160. Marcha, pai. Vamos, fiote. É o seguinte, rapaziada. Eu comprei essa moto. Ela tinha 9 mil quilômetros rodados, certo? Agora, tá marcando aqui no painel pra mim, 11 mil e 700 quilômetros rodados. Ela tinha 9 mil, quase 10 mil quilômetros rodados. E agora tá com 11 mil e 700. E o que que eu quero dizer com isso? Já é logo de início, certo? A moto, ela fica mais parada do que andando. E essa não é só a minha realidade, beleza? Essa daqui é a realidade de muitas pessoas. As motos altas cilindradas, big trail, essa Tiger 800 aqui que eu tenho. Essas motos ficam mais parada do que andando, mano. É isso mesmo. Por quê, mano? Porque elas é mais pro final de semana. Você não fica andando muito na semana com ela. Ó, agora mesmo é uma véspera de feriado. Então, por isso que eu tô andando. Se não, talvez eu nem estaria andando com ela, mano. Oi, o cara cruzando tudo ali, fiote. Então, a moto fica mais parada do que andando, tá? Só pra falar pra vocês. Não tem como ficar andando com essa moto aqui e uma moto pro dia a dia. Porque não dá, mano. Não dá pra aguentar a manutenção dessa moto aqui. Usando ela pro dia a dia, indo todo dia pro trabalho. Primeiro que se você morar em São Paulo e em outras capitais aí que eu sei que é a mesma situação. Essa moto aqui é muito visada, mano. Muito visada. Então, ela tem muito índice de roubo. Então, você tem que andar esperto com ela, que senão dá ruim, mano. Tem que andar ligeiro. A moto é visada. Então, se prepara aí. Porque você vai gastar um dinheiro com o seguro. E detalhe. Como eu disse pra vocês, a moto fica mais parada. Então, mano. Você vai estar pagando o seguro pra moto ficar na garagem. Essa é a realidade, tá? Só pra mostrar pra vocês. Falando sinceramente aqui pra vocês. A moto é um tesão. Tesão de moto. Isso aqui é um tesão de moto. Isso aqui é... Andar nessa moto aqui é bom demais, mano. Vou falar pra vocês. Me sinto livre quando eu tô em cima dessa moto. Então, mano. Eu me sinto muito bem quando eu tô em cima dessa moto. Pra mim é boa demais. Certo? Ah, boa demais pra acelerar. A moto é macia. Como é big trail, é a moto alta. Tem muito conforto. Tem freio, ó. Se precisar freio, tem ABS, tem controle de tração. A moto é top. Mas eu pago seguro. Deixo mais a moto na garagem do que andando. Certo? Essa moto aqui eu peguei novinha, como eu disse pra vocês. Com 9.800 km rodados. Mais ou menos isso. Só rodei 2.000 km com ela até agora. Detalhe. Isso em um ano com a moto. Porque eu já tô um ano com ela. Então eu rodei só 2.000 km. Em um ano, mano. Então quer dizer, rodei muito pouco com ela. Tô falando que a moto é ruim? A moto não é ruim. A moto é muito boa, como eu disse pra vocês. Eu gosto muito de andar nela e tal. Me sinto mó bem quando eu tô andando nessa moto aqui. Me sinto, tipo, mano. Cheio de gás, mano. Dá vontade de acelerar. Dá vontade de meter marcha, entendeu? É bom demais. Porém, a moto eu quase não ando. Pago seguro. Ela fica parada. A manutenção dela não é barata, tá? Como eu disse pra vocês. Peguei a moto novinha. Então eu não tive muita manutenção. O que eu tive aqui, na verdade, foi o seguinte. Eu troquei os pneus dela. Porque o pneu era o original, né? Então tava meio quadrado. Então eu acabei tendo que trocar os pneus dela. Tanto o dianteiro como o traseiro. Então eu gastei uma nota, mano. Gastei dois mil reais com o pneu pra ela. Comprando um pneu que era específico pra ela, eu gastei dois mil reais. Se eu tivesse comprado um pneu mais ou menos, eu gastaria menos. Porém, eu comprei o pneu específico pra ela. O pneu específico pra ela é mais caro. Então eu paguei dois mil reais. Então só pra você ter uma ideia. Pneu é caro. Troca de óleo. Você vai gastar aí, toda vez que você for trocar o óleo, aí uns... No mínimo, duzentos reais, mano. O motor é grande, é como se fosse um motor de carro. Então vai muito óleo. Vai muito óleo. E também tem que trocar o filtro. Se você souber trocar em casa, você já economiza um pouco. Se não, você vai pagar um pouquinho aí de mão de obra. Porque tem cara até que cobra a mão de obra pra isso. Pra trocar o óleo. Eu prefiro trocar em casa, que é fácil. De moto é muito fácil. Ela é visada. Você não pode andar em qualquer lugar com ela. Aqui eu sei onde eu tô andando, mas mesmo assim eu ando esperto. Assim como a manutenção dela é cara, as peças também é muito caras. O seguro que dá pra pôr nessa moto aqui é o seguro de roubo e furto. A não ser que você tenha muita bala na agulha pra pôr um completo. Que cobre se você cair e tal. Porque não é todo mundo. É mais gente mais velha que consegue segurar assim porque fica mais barato. Agora fora isso, eu acho um pouco difícil, mano. Aí é só roubo e furto mesmo. E tá de bom tamanho. Só que é o seguinte, você não pode cair com essa moto aqui. Porque as peças dela são um absurdo de caro, mano. Absurdo de caro. Então se você cair com essa moto aqui, se prepara que você vai gastar muito dinheiro. Muitas das vezes, eu mesmo, se acontece algum negócio desse, eu não sei nem se eu tenho condições de arrumar a moto por conta, mano. Porque é muito caro de verdade. Então, não pode cair com a moto. Porque se cair com a moto é tchau. Então tem que andar ligeiro com os barbeiros aí também, né, mano. Que anda pra lá e pra cá e acaba, tipo, fechando e tal. Pode dar muito ruim. A realidade é que você vai comprar uma moto dessa que você vai ser muito feliz. Você vai ter orgulho de chegar na garagem lá e falar, poxa, conquistei, mano. Meu sonho. Foguetão, torpedão, robozão, certo? Porém, ao mesmo tempo, você vai perceber que você vai gastar e não vai poder andar muito com a moto. Por esses todos os motivos que eu falei pra vocês. Se pegar uma moto novinha, não vai fazer muita manutenção. Porém, vai ficar mais parada e vai ter que pagar seguro. Porque eu mesmo não ando sem seguro com essa moto aqui. E aconselho também não andar sem seguro. Até porque, mano, se perder a moto, a moto é muito cara. Então você vai tomar um prejuízo grande. Agora, se você pegar e tiver o seguro, você vai ficar mais de boa, entendeu? É isso, mano. Prevenir pra não acontecer nada de ruim. E essa é a realidade aí, rapaziada. Você quer comprar uma Tiger 800, uma BMW 1250, é a mesma linha de raciocínio. Pode ter esse pensamento aí, que vai ser da mesma forma, certo? Tamo junto, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês estavam me cobrando bastante, né? Pra fazer vídeo com a Tiger e tal. Pelo menos deixa um like aí, né? Então, pra fortalecer, mano. Deixa o likezão aí. Vídeozão com a Tiger. Vou trazer mais. Vou chavear ela de novo. Já tinha feito isso. Vou fazer de novo. Tirar as bolhas aí. O que vocês acham? Tirar as bolhas ou não? Tirar os retrovisores. Colocar o escapamento. Tem o escapamento só o cano. Que tem gente que gosta. Tem gente que não gosta. Eu gosto. Mas faz barulho, hein, pai? Faz barulho. É bom pra quem tá em cima da moto. Pra quem tá fora da moto. É chato, mano. É chato, viu? Tamo junto, rapaziada. Vral, fui. Espero que vocês tenham gostado do vídeozão.